Mamãe me sacode! Quanto que vale x nessa equação com raiz, com raiz no expoente? E agora, como é que eu faço, querido professor? Se você quiser pausar o vídeo, você pode pausar, mas é claro, eu vou fazer aqui para vocês. Primeiro passo, pessoal, eu vou chamar esse carinha aqui de y, vou melhorar a nossa conta aqui. Então, eu vou ter que y é igual a raiz, certo? Olha só, de 24 menos raiz de x. Tudo bem? Vou guardar isso daqui dentro de um pacotinho que eu vou usar daqui a pouco. E aí, eu vou pegar o raiz de 7 e vou elevar ao y, como eu chamei isso aqui de y, né? Então, vai ficar assim, raiz de 7 elevado a y é igual a 49, que eu já posso deixar como 7 ao quadrado, né? Deixando a mesma base. E se você não sabe, raiz de 7 é 7 elevado a 1,5, uma vez que eu tenho uma raiz quadrada aqui. Então, aqui eu vou ter 7 elevado a 1,5 elevado a y, que é igual a 7 ao quadrado. Potência de potência a gente multiplica. Então, aqui vai ficar 7 elevado a y sobre 2, que é igual a 7 ao quadrado. E olha só que interessante, pessoal. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, daqui eu já tiro que y sobre 2 é igual a 2. Então, consequentemente, y é igual a 4. Ah, querido professor! E agora, como é que a gente faz? Substituir aqui, ó. Então, aqui eu vou ter, ó. Lembra que eu tinha que y é igual a esse número feio aqui, horroroso, né? Então, aqui vai ficar y que é igual a 4, então vai ficar 4 é igual a raiz de 24 menos raiz de x. Tudo bem? E agora eu vou elevar os dois lados ao quadrado, porque eu tenho o poder de fazer isso, tá? E eu não vou mudar o valor, até porque eu tenho uma raiz de x aqui, o x tem que ser positivo, tá? Então, aqui vai ficar 16, ó. É igual, aí tira essa raiz, só vai ficar 24 menos raiz de x. Tudo bem? E aí o 24 passa pra cá subtraindo, né? Então, vai ficar 16 menos 24, que vai ficar menos 8, é igual a menos raiz de x. Vamos mudar os dois de lado, né? Vai ficar só raiz de x, que é igual a 8. E aqui, pessoal, vamos fazer por lógica. A raiz de que número vai dar 8? A raiz de 64. 64 é igual a x. E essa é a nossa resposta. Bacana, né? A raiz de 64 é igual a x.